Não é só casa e comida Que faz a mulher feliz Fui eu mesmo o culpado Te dei tudo quanto quis E quando eu não esperava Você me abandonou O meu tempo foi perdido O homem bom sempre é ferido E não desiste do amor As mulheres estão certas Errado é o homem bom demais Quando elas pegam moleza Aproveitam a fraqueza E passam os homens para trás O homem bom não presta Agora acabei de crer O homem bom não presta O homem bom tem que sofrer As mulheres estão certas O homem bom não presta, agora acabei de crer. O homem bom não presta, o homem bom tem que sofrer.